Fala família, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Mário Antônio, youtuber mais bonito que vosso namorado As pessoas estão a me ver gravar vídeo e estão aqui, tipo, olha esse maluco, mas enfim, não sabe o que é isso Então família, no vídeo de hoje eu vou fazer uma tour pela metade da minha cidade Ou seja, eu vou andar a pé, né, vou girar a cidade e vou mostrar um pouco sobre a minha cidade Vou fazer um vlog aqui, explicar várias coisas da minha cidade, mostrar vários lugares turísticos Bem, eu sou de Angola, primeiro lugar, primeiro lugar, eu sou de Angola Moro na cidade de Lubango, provícia da Uila, região sul de Angola Estamos aqui na Laje, né, essa igreja aqui é Laje, igreja católica Me atrás, ou na frente de quem eu estava atrás naquele momento Não liguei, se é mais um homem que eu estou fazendo, a Daniela Lina que está aqui Então, aqui é a escola 27 de março, escola secundária ou primária, não sei Então, vai já se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, partilha o vídeo Bateu Se vocês notarem, né, muito barulho de caminhões, não liguem Porque essa é a hora que os caminhões estão permitidos a passar aqui na minha cidade 10, 17 horas até 7, é a hora que o caminhão pode circular à vontade Os que levam a mercadoria para outra província e tal Então, se vocês ouvirem muito barulho de caminhão, não liguem É porque está muito o caminhão aqui, já passou uns 10 nesse momento Os caminhões Tem muitos caminhões a essa hora Daqui a pouco vai chover e eu estou a me distanciar de casa Estou sem equipamentos para me prevenir da chuva Quer dizer que se começar a chover, eu vou ter que molhar Porque também vou ter que terminar a procurade do vlog Isso tudo para fazer o quê? Para vocês não se inscreverem no canal Então, por favor, faça isso, eu vou gastar Minha família, estamos quase chegando no Milênio Aqui no Milênio, não sei se é hipermercado, supermercado Cantina, lojinha, não sei Aqui estamos no Tribunal de Relações, né? Da Relação do Lubango Normalmente eu tenho que trabalhar aqui porque eu estou a fazer direito Acho que eu vou trabalhar aqui Se o youtuber não precisa Já fiz uma pausa agora, né? Fiz uma pausa agora Tenho que beber água, também muito cansado Já andei mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros Acho que vamos percorrer uns 20 ou 20 quilômetros, ok? A essa hora da noite Provavelmente vai chover, repito, vai chover Não sei o que eu vou fazer Nesse momento aqui agora, na estrada que dá acesso à Marginal Até lá o fundo, naquela estrada que vocês vêm Tem quartos de banho públicos, mas simplesmente fecharam um quarto de banho público Vocês vêm? Não vou conseguir entrar Por quê? Está fechado Mas na verdade eles entendem, sabe por quê? Nós somos muito difíceis Se aqui está o quarto de banho público Eles vão brincar, vão entrar, vão partir Vão cagando, vão pôr água Eles estragam, uma pessoa vai entrar no quarto de banho Não vai pôr água E se não tem água, não vai adiantar você usar Porque é pública Vale a pena urinar Tudo bem, vai deixar um cheiro Mas porra, temos que saber que se é pública Mas alguém lava, você sabe? Então não adianta até que estraga os bens públicos Que a cidade nos propõe, né? Esse aqui é o tribunal da comarca do Lubango Aqui é onde vem julgar todos os que estão na comarca Não, os detidos da comarca Vem aqui ser detido e respondido pelos crimes Por que você roubou arroz com feijão? Por que você violou? Bem, agora, este edifício aqui É do comando provincial da Uila Comando de provisão da Uila Aqui é onde ficam uns bonecos azuis, né? Está aí tudo Se eles me ouvirem agora Sempre quis passar por cima dessa ponte Daqui para lá, outro lado E eu vou ter que fazer aquele contorno todo Que vai me poder passar de lá da marginal E subir, girar Subir até lá nascer Essa coisa que vocês veem aí E aí, então eu vou ter que subir lá Mas antes, eu vou ter que passar aqui Vou realizar o meu sonho, o meu desejo Se eu morrer, digam à minha mãe Que sempre lhe amei E digam ao dinheiro também Que sempre eu amei Oh, meu Deus Olha o buracão onde eu puder cair Tudo por vocês Aqui é um sítio onde as pessoas fazem exercício Venham de noite para aproveitar Fazer uns exercícios marginal As pessoas fazem exercícios aqui Quando vocês podem, vejam Funciona mais para isso Funciona? Não funcionam? Perfeito 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 Por causa do buracão Causou um combinho ali Para namorar 21h Só não fui fazer o jantar em casa Primo É aqui, Lixo Sim, sim Viu fazer uns exercícios básicos é bom o que é? o que é? o que é? aqui, estava treinando Karate no outro lado eu vou me encontrar jogar bola depois vêm aqui estou treinando uns vôleibol sei lá se os portugueses estão treinando aqui se é vôlei ou andebol eu não sei depois vem aqui e aproveita tomar um copo de fino um copo de cerveja, um copo de gasosa um copo de sumo, de água e vai nas suas casas, bora ok vou comprar uma gasosa que é para mim poder tomar estamos aqui no restaurante tem muita gente aqui a consumir o esporte que eu mais gosto é o futebol só não vou entrar em jogar porque não tomo com vontade mas é, não quero jogar aqui é o campo de basquetebol e a fim da rua eu vou ter que controlar aquela rua porque não tem mais outro sítio para me subir vou ter que subir, vou ter que dar volta para poder chegar até a C Catedral onde eu vou mostrar também e depois da C Catedral até ao governo o partido ou seja, o lugar onde é o partido do partido que está no poder não tem mais é o público bomba central aqui da rua a bomba central não tem nada a ver eu encontrei mais dois óioio isso aqui, é o gnp tira chapéus É da cabeça. Tira, tira, tira. Não tem essa merda, caralho. E esses gajos são os organizadores daquela festa que vocês conhecem. A Bahia. Eu sou o Pedro do Chic Chic. Encontrei há pouco tempo meus amigos aqui atrás. A maioria das famosas quando estão aqui, se espetam aqui nesse hotel, o Chic Chic. Acho que é quatro estrelas. O hotel é quatro estrelas. E há um hotel muito bonito, muito chique, na verdade, dentro, bem chique. Só não vou poder entrar porque estou sem vontade e sem dinheiro para poder ficar aí. Então vamos andar. Estou a ficar sem carga. Bora. Agora vou continuar o vlog desse lado. Já estamos na Catedral. Praticamente, a rotação é pelo menos uns 10 metros. Essa é a única parte. Boa noite. E vou filmar essa Catedral. Não está lá muito iluminada. Não sei porquê. E aqui é um pouco movimentado porque não tem muita população aqui. Tem mais lojas, igrejas. Então dificilmente encontramos pessoas aqui a fazer qualquer tipo de atividade. Com certeza. E igual, vamos ver, vai ver se tem risco. Com certeza. E aí, olha. A nossa nossa amada é a Fiat. É a felicidade. E aí, olha, vai ver. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ver aqui. Vamos lá. É a felicidade. Essa aqui é uma esquadra policial, mini esquadra policial, o governo plantou vários aqui na Uila por causa do índice de assaltantes, muitos roubos, assaltantes e roubos, dando a mesma merda, mas pronto, estou aqui a falar só então. Aqui temos um ginásio, Fitness Life, aqui temos um quiosque, um quiosquezinho, as pessoas vêm a essa hora, o quiosque trabalha 24 sobre 24, as pessoas vêm, almoçam, podem jantar, podem tomar um pequeno almoço. Essas duas, né, são ruas que assim, os pintores, os pintores, eu não sei, atristas fizeram isso, porra, eu me penso muito mal, foda-se. Se inscreva no canal. Então família, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostaram, então vai já deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta o que você achou, partilha o vídeo, ativa o sininho das notificações, siga-me nas redes sociais, Instagram Mario Antonio, Twitter Mario Antonio, Facebook Mario Antonio, tamo junto, até a próxima, bateu! Tchau, tchau!